Açúcar, tempero e tudo de maneiro. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar a menininha perfeita. Mas o professor Otônio acrescentou acidentalmente um ingrediente extra na mistura. O elemento X! E assim nasceram as meninas superpoderosas. Superpoderosas vão lutar! Antes de dormir vão nos salvar! Com o nosso brilho criminoso algum vai durar! Ganha poderosas! Somos poderosas! Muro ou parede nada poderá nos parar! Ganha poderosas! Somos poderosas! Voando alto elas são Super-irmãs de coração Vão! Pondo mal pra fugir Sem deixar de se divertir Essa energia é total Na família é normal Prontinha! A líder pronta pra guiar Lindinha! O dia...